Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou falar pra vocês o que são os banhos de ervas. Você conhece os banhos de ervas? Então, dentro das práticas xamânicas e dentro de vários outros tipos de práticas espirituais, os banhos de ervas, eles são muito utilizados pra finalidade de limpeza espiritual, espiritual, alinhamento energético, abertura de caminhos e várias outras finalidades mágicas que trazem também boas energias pra sua vida. Então, como eu sempre falo aqui no canal, eu sempre trago muito essa questão da defumação, agora, por causa de vocês terem sugerido bastante pra nós, a gente resolveu fazer uma série de vídeos sobre os banhos de ervas. Então, o que acontece? Os banhos de ervas são utilizados há séculos e séculos por diversos povos em diversas partes do mundo. Não é nenhuma novidade o que eu vou trazer aqui pra vocês, mas é uma pequena introdução porque é um assunto que tem uma amplitude, então tem vários tipos de banhos de ervas, tem várias finalidades e tem várias formas de uso e eu vou trazer aqui uma introdução pra vocês. Então, ó, pra começar, o banho de ervas, ele trabalha com a parte mais energética e você pode trabalhar com as ervas frescas e você pode também trabalhar com ervas secas. Então, o que que acontece? O banho de ervas, ele é muito simples de ser usado, de ser praticado. Basta você ter essas ervas em mãos e ter uma noção básica sobre o que que você pode misturar e como você fazer. E eu vou falar numa série de vídeos aqui, eu vou estar apresentando pra vocês essas maneiras. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante essas dicas, né? E já quero dizer pra você que dá o seu joinha aqui pra gente e deixe aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm pra gente poder produzir esses outros vídeos. Se inscreva aqui no canal e fique atento às notificações, tá, gente? Então, vamos lá. Os banhos de ervas, eles podem ser, de várias maneiras, eles podem ser feitos. Então, você pode preparar eles, eu gosto de separar eles em dois grupos. Você pode preparar eles a frio ou a quente. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando como que você pode fazer uma dessas maneiras, né? Ou frio ou quente. O banho frio, praticamente, você tem que estar trabalhando com as ervas frescas. Por isso que eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês verem. Então, aqui eu tenho boldo, tenho guiné, tenho alecrim, enfim. Você tem que estar com a erva fresca. O banho a frio, ele é feito uma maceração. Você vai estar preparando as folhas ali com a água fria e depois você vai receber esse banho. E quando você tem ervas secas, no caso aqui é um banho muito aromático, né? Que eu tenho erva doce, rosas, lavanda. Mas você também pode ter arruda, alecrim, né? E quando você tem essas ervas secas, o ideal é que você faça o banho de água quente. Então, você vai fazer uma infusão ou uma decocção. Dependendo da planta que você vai estar, a parte da planta que você vai estar utilizando, você vai fazer uma infusão. Ou seja, de qualquer maneira, você vai ferver uma água e você vai colocar essas ervas dentro dessa água quente, abafar e depois tomar o seu banho. Ou você vai colocar água fria junto com as ervas, cozinhar, fazer uma decocção, abafar, deixar ali descansar e depois tomar o seu banho. De maneira geral, o banho de ervas, ele é uma maneira muito antiga, muito ancestral de você trazer boas vibrações e trazer energias e afastar energias negativas e tirar o cansaço, o peso, todos os pensamentos negativos que te atormentam. Então, os banhos de ervas, eles são muito benéficos, né? E aí, depois de vocês tomarem esse banho de ervas, você também tem várias maneiras de você, vamos dizer assim, descartar, entregar essas ervas que foram usadas energeticamente para o seu banho. Então, você pode estar jogando elas num jardim, nos seus vasos e sempre você vai estar fazendo isso de uma maneira bem harmônica, agradecendo energeticamente, espiritualmente, o poder mágico das ervas de ter tirado esse sufoco, ter tirado essa energia negativa e ter substituído isso com um banho de vigor, de fé, de paz, de energia positiva. Então, os banhos de ervas, eles podem ser preparados dessas maneiras e eu vou fazer vídeos específicos falando sobre os banhos de ervas, tá? Especificamente, eu vou trazer aqui alguns banhos para limpeza, para descarrego, para energização, para felicidade e é isso que eu tinha a dizer para hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Gratidão!